O que é que Deus me disseste ontem ao outro leão? Se os beijos que eu te mostro deixaram a noite fria, se os beijos que eu te mostro deixaram a noite fria, para que voltar atrás, cobrir uma esperança abrida, se as horas boas estão lá, quando chega a despedida, se as horas boas estão lá, quando chega a despedida, o meu coração já me sinta, o céu mais se já te vi, lembro-me de tanta gente, que ainda me lembro de ti, lembro-me de tanta gente, que ainda me lembro de ti, que és tu que mal existes, se entre nós tudo acabou, Mas pelos teus olhos tristes, poderás saber quem sou, mas pelos teus olhos tristes, poderás saber quem sou.